Ô novinha Ô novinha Já te falei, já te passei a visão Ô novinha Já te falei, já te passei a visão Senta no meu Senta no meu No dele não Senta no meu No dele não Senta no meu Senta no meu Eu sou um cara muito egoísta Eu não gosto de dividir o pão Eu sou um cara muito egoísta Eu não gosto de dividir o pão Ô novinha Senta no meu Senta no meu O dele não O dele não O dele não Ô novinha Já te falei, já te passei a visão Ô novinha Já te falei, já te passei a visão Já te passei a visão Já te passei a visão Senta no meu Senta no meu Senta no meu Meu No dele não No dele não Senta no meu No dele não O dele não O dele não Ô novinha Ô novinha Novinha O dele não Grânfino Produções Ô louche Boa noite.